Música Então hoje nós estamos aqui no Peter Harbour E eu vou contar para vocês o que aconteceu neste lugar quando japoneses na segunda guerra mundial atacaram aqui Vamos conhecer mais essa história Música Música A primeira dica deste vídeo é Alguns passeios no Peter Harbour são pagos ou são free mas precisam de agendamento Então faça isso com bastante antecedência pelo site www.recreation.gov Já a entrada para o Peter Harbour, o centro de visitantes, os dois museus e a exibição no porto não é necessário agendamento Estamos aqui no museu, né? Per Harbour Onde a guerra mundial, né? World War II Iniciou em 1939 e foi até 1945 Só que por que Per Harbour é importante nesse cenário da guerra mundial? Porque os Estados Unidos entrou na guerra mundial em 7 de dezembro de 1941 Quando o Japão, pela expansão do Japão no Pacífico Onde você tinha três aliados, a Itália, o Japão e a Alemanha E os Estados Unidos ainda não tinham entrado, não faziam parte da World War II E 7 de dezembro de 1941, o Japão ataca aqui em Per Harbour Com seu arsenal Então esse museu aqui, ele mostra a expansão do Japão na área do Pacífico E vem cá mostrar pra vocês a potência do Japão no Pacífico Vem, vem aqui comigo Olha, olha esse mapa aqui Vocês vão ver o arsenal de cada país na área do Pacífico O Japão era extremamente superior aos Estados Unidos E o que fez uma diferença foi o ataque dos Estados Unidos lá em Hiroshima e Nagasaki A Primeira Guerra Mundial envolveu 60 nações e durou de 1914 a 1918 Além de muitos mortos, ela deixou pra trás pobreza e desespero em todo o mundo Isso alimentou a ascensão do fascismo e do comunismo na Europa E do militarismo no Japão Tornando este país uma grande potência militar Uma família aqui em São Paulo muito grande, onde as crianças, as famílias E mesmo na mainland, as pessoas estavam temerosas com relação à invasão japonesa Justamente no território americano E dentro dessa superioridade do Japão em termos da força militar dele Como vocês viram naquele gráfico Tem um exemplo de um dos porta-aviões Que foram utilizados por um ataque aqui em Pearl Harbor E o que foram utilizados por um ataque aqui na América? E o que ficou falando!? Matos do imposto Até agora E aqui está a área onde o Japão estava atuando no Pacífico Aquela parte vermelha você vê as áreas de conquista do Japão Então eles tinham como estratégia a conquista do Havaí Que era um ponto estratégico Então você vê ali o Japão conquistou toda a parte da Coreia Coreia do Sul, Coreia do Norte Chegando a parte da Rússia, Mongólia e China E também descendo lá embaixo aqui Se vocês verem ali na frente Indochina Onde você tem o Camboja, o Vietnã e o Laos E eles estavam expandindo na parte das Filipinas e da Indonésia Esse era o cenário do Pacífico na Segunda Guerra Mundial A CIDADE NO BRASIL Os códigos eram usados como estratégia de guerra para a comunicação militar Os americanos conseguiram decodificar os códigos dos diplomatas japoneses Por meio de uma máquina chamada Purple Descobrindo que o Japão os atacaria Mas infelizmente não conseguiram decodificar o código usado pelos militares japoneses Ou seja, eles sabiam que o ataque do Japão era eminente Mas não sabiam quando ou onde Estamos vendo nesse painel aqui atrás Quando os japoneses atacaram o Pearl Harbor aqui Com os aviões Zero Eles atacaram um battleship, o Arizona E por que isso aqui é importante? Essa aqui foi a maior baixa no exército americano Onde morreram 1177 homens Esse aqui era o destruidor de battleship Os torpedos, os torpedos japoneses Os torpedos, os torpedos japoneses E a tensão da guerra mundial estava muito forte na Europa Hitler E na Alemanha expandindo Conquistou a França Foi invadindo, foi expandindo Tentando conquistar a Inglaterra E a Rússia segurando o crescimento dos alemães E a Itália no sul Onde o Brasil enviou seus soldados para guerrear na segunda guerra mundial na Itália Então você tem esses três aliados A Alemanha, como eu já falei A Itália e Japão no Pacífico E o que é interessante disso É quando eles expandiram essa parte Buscando essa conquista total A gente vê o poder destrutivo dessa guerra A Anmelha Então, ali você consegue ver essa zona que os japoneses gambiaram e você consegue ver ele hoje. A réplica no fundo do mar. Então, mas sabe como que era difícil para os japoneses que moravam aqui no Havaí parecendo igual ao inimigo dos Estados Unidos? Então, eles precisavam tirar todos os costumes dos japoneses, as roupas, o cabelo, o jeito. Quase tudo que eles faziam. Aqui é o lugar onde aconteceu realmente o bombardeio. Vou mostrar para vocês. Os japoneses chegaram aqui. Lá onde está indo aquele barco, lá na frente, é onde está o battleship, o Arizona, que eu falei para vocês. E ali tem um submarino da época. E lá na ponta, o battleship, que vocês podem ver. E essa placa aqui mostra justamente o plano do Japão de chegar nessa área e bombardear. Aqui foi o cenário que foi catastrófico. E aqui foi o cenário que foi catastrófico. E aí E aí É isso aí. E aí galera Estamos saindo aqui do Pearl Harbor Aprendemos mais sobre história na Segunda Guerra Mundial E fica a dica Vem visitar aqui, vale a pena. Muito legal. E aí E você vai ver Jovei I 城 E Tão você disse, não é se preocupar, não é? Vale? E aqui é a ilha dos dinossauros. E aqui é a ilha dos dinossauros.